Aura A gente come só feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro Foi o erro que me proporcionou, depois quando eu fiz a conferência, percebi Aaaaaaah! Oh, estás bien? Aaaaaaa capabilities Morreu? Está vivo, próximo O que você? O que você me matou? Agora vem! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Eita canto! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL